A CIDADE NO BRASIL 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 a nossa lá naquela igreja tem uma gatinha eu vou lá para a igreja de coelhinha meu Deus ao longe e a margem é cão fala aí Deus chegou na igreja o irmão pegou na garbocha e cortou ali para mostrar essa voz foi na igreja pegou na igreja chegou lá, chamou o cara lá do em movimento o cara vê que é branco quando tem que tatuar deixa eu te perguntar qual das luzes ali é crente eu e o Deus estava pulado conquistado para cacacar por que aquelas luzes ali não foi em crente por que você está falando ah, mas é o que você falou aquelas mulheres ali está parecendo que é chufran está doido não não que isso quente não não aí ele falou você é o que recebe uma dessas aí é quente ele falou está ficando novo o que Deus essa nossa mulher ia pintar também eu quero e uma dela era quente mas não tinha diferença da bundana meu Deus meu Deus meu Deus ela não era diferente da bundana tem muito gente na igreja que não é diferente tem muito jovem na igreja que não é diferente do jovem na boca mas eu dito a babá chora mas por que passou ele saiu do mundo mas o mundo continua a lei do jovem é um saludo no mundo então começou a fazer O que é isso? Não vai ser uma batida! Olha meus! Tô olhando para o jovem que quando vai ter a minha vida não vai adivinar o salm de guerra vai embora da gente que é na guerra! Não vai adivinhar a guerra! Não vai adivinhar a guerra! Tô olhando para o homem que não vai adivinhar o gênio! Eu não sei! Eu não sei! Mas a pergunta é que só parte da escória é crente! Marulho de Deus! Sabe a primeira saia que você viu a imagem de próxima? Tem muitos jogos que gostam de qualquer rato de saia que vem. Tem muitos jogos que acharam que só mais cheio do atual. Você tem que ter um jogo com dois de verdade. Tem um jogo que fez verdade. Tem que ter um jogo com dois de verdade. Tem que ter um jogo com dois de verdade. Eu quero que você vá embora de Minas Gerais e vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá embora de Minas Gerais e vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá embora de Minas Gerais e vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá embora de Minas Gerais e vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá embora de Minas Gerais e vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Eu quero que você vá para a terra que eu digo tudo isso aí. Mano, o melhor campeão é quem quer dizer o buraco ou o que é o próprio canal. Viu o quê? Vamos! Parece que eu deixo o Enefias. O Enefias, vem cá, não precisamos. Não posso. Estou amando só. O que é que eu quero dizer? O que eu estou mexendo é meu. O que é que eu quero dizer? Bom, eu não acredito nisso. Tem muita TV, tem muita gente falando assim. Rai, eu tenho que fazer uma honra para fazer o galho alto. Põe na luz de luz. Verdade, Deus! Santa, Deus! É, Jesus, a glória! Aleluia! Agora, de cabeça ao papai! É, Deus! Aleluia! Para, Jesus! É, Deus! E o traqueiro! É, Deus! É, Deus! Não foi o povo de tudo. Aleluia! 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 E o мнê, Deus! E o traqueiro! A luz, a olla e o retóra! É, Deus! A luz, a voz, a manai! A luz, a luz, a luz, a luz, a luz... É, Deus! Maude, é, Deus! E a luz, a luz, a luz... E a luz, a luz, a luz... quem é? Passar o céu de terra Maravilha! Maravilha! Deus é o meu Deus do céu E hoje o chefe da cabeça Não é? Só o bravo a Deus Mas valeu o meu braço Eu não vi ofindar o fono Então eu não vi o fono Eu vou fazer o fono Eu não vi o fono Eu não vi a ficha corrente Eu não vi o fono do céu Tem muitos passores Eu vou pedir a vermelha que eu queria me desaporar É forte, meu Deus! Fala, meu Deus! Eu não te peço com a porta e eu já me trecho Eu não quero mais Eu não quero mais Eu te pisando aqui Quem é ele? Pra consertar a igreja na casa do que ele morreu É a verdade de morar Meu Deus! Meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! A igreja fechou Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Sabe por que, meu irmão? Porque é muito fácil actaiausseohalpe É muito fácil eu pegar pra você Que eu tenho unsoeuvres que ta muito escreve Nessa palavra, hein! Hoje que eu vou lá no收seal Vocês sabem que que é Agir em comando de jota O Senhor o N�amon Quem é o Nelero Dessa mas de morte é de homem eu não vou te mostrar mas de morte é de morte mas de morte mas de morte é de morte mas de morte mas de morte e quando ele falou eu vou te mostrar mas de barriga você é de cara não, eu não vou mais nisso não vou não, eu não vou vão ninguém, eu vou deixar no céu não, eu não vou deixar no céu cuidado, tem gente que recebeu a proposta, viu tem gente que recebeu a proposta e não é de tudo, ele sai fora antes que você caia sai e quando o diabo não passa a raça, ele não se alimenta porque ele está discutindo se você quiser comer com a monta pode continuar mas eu quero banquete e quando ele fala tanto a risa fala vai do Senhor, eu confio em vocês perguntei, você pode confiar em você? perguntei, você pode confiar em você? glória a Deus glória a Deus será que pode dizer para Deus eis-me aqui eis-me aqui se para ele eis-me aqui não tem como voltar eis-me aqui aleluia tem que voltar tem que voltar se você voltar você morre se você voltar você é 10 pode não é irmão se ele voltar ele desce se aquele irmão ali que ligava a tia no meu Deus e ia pegar a boca ainda voltar ele desce eis-me aqui eis-me aqui se aquele irmão ali ó que estava de peito estava recheverando para Deus que gole a vida voltar para trás ele desce eis-me aqui meu Deus se aquele irmão aqui ó Deus tem que te dar um grande rival de morte não é o meu amor não é esse são vapes porque o Senhor tem que ter uma obra na tua vida não é o Senhor não é o Senhor porque ele pode ganhar a liberdade de fama não vai ganhar a alma do Senhor porque o Senhor não tem que continuar ele é grande moço ele vai mudar a bijóia uma arragar vai ter que fim vai ter situações que vão querer vocês cobraram é a babia não é a babia não é não é ainda queima Deste dia voltou a desligar a boca da dente E da cerveja E foi tudo que era Deus não esqueceu de mim No dia que eu apanhei na cara Uma da igreja Quem é o corpo do seu destino Eu não sei, eu não te quero mais Como que ele O universo sempre me aceitou Quando eu peguei O corpo do seu destino Deus falou Para ser fúsico Porque eu te chamo fiel Eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo Até hoje eu te enxergo Aí eu me enxergo Uma voz falou ao meu amigo Te fui em vestir, eu te mato aqui dentro Falei, quem já morreu Foi embora pra casa Fui embora Nem vai iniciar o destino Falei, meu Deus O diabo está me querendo Eu estou me enxergo Eu estou me enxergo E essa não é porque eu não te quero Porque quem te quer Eu não me enxergo Eu não me enxergo A vez por ter Eu não me enxergo Eu não me enxergo A casa só me enxergo про Minha filha chorou de um lado, minha esposa do outro, minha mãe veio de São Paulo pra cá, de 76 quilômetros do trabalho de Chico. Meu Deus é que eu sou ele. Este aqui é diabo, hein? Ó o que você viu, malzado. O que você viu? O que você viu? Que eu não falava porque você estava na garganta. Porque você já está cedendo. Minha lata não tem cheiro, mas aquele que tem um cheiro suave é quem conhece o meu coração. O que você viu? Talvez você pode acabar com o chão de desigualdade, porque ainda faço tratamento até hoje. Mas não fiz nenhuma quimioterapia. E aí o pastor, o câncer, que eu vou morrer a qualquer hora. Quem disse que ele morreu por ele foi um diabo. Dois! Porque quando eu fui dia 10 de fevereiro de 2018, eu me entreguei para a glória de Deus. para lá взять. Esses são os que eles fazem! A gente quer você chegar no hospital, o médico pegar oástico eu tive e falar. Quem tinha oaciudor? Porque eu dou. Tem pouca cirurgia. Ainda não, o senhor vai marcar. É uma fenayla que ochá fez. não aonde estava o pontinho do picão cheio e de três pontos veio uma costura tanto que o dedo como que o hora não dá pra entender a senti malinha eu tô sentindo é a costura que foi feita sabe que eu não sei eu vou te conferir o prédio o prédio de quem não se vende é seu despedido o prédio de quem não se vende é seu guiado você tá achando só porque teve um monte de igreja e já foi provado demais Deus te chamou muito de idade eu tenho trinta e oito anos hoje pra goa de Deus tem vinte e três anos eu estou na peça de Deus glória a Deus já repeti já apanhei na cara já tentaram me matar pra cuidar das costas me lutar dos poços de carro dormi na rua comi o lixo comi o lixo comi o lixo comi o lixo a senha aí você fala fui chamado pra marcar mas quem é chamado pra marcar uma geração pois eu tenho que ser marcado Deus do dois como é? de Jacó mas de quando eu lutava com o oixo o oixo sabe como eu lutar? só que eu tenho que ter marcar Deus do dois a gente foi Deus do dois mas quando eu estou na marcar ele tinha que ter marcar o pastor tem que ser pedido tem porque quando eles quer que ele tem cara eu falo tu não mas que ele não vai passar por cima o pastor é amigo de Jacó Ela tá aqui mesmo, aí eu falei pro meu, a casa de lá forrada. Não pode te ver, pode tentar te matar, mas chega pro quarto o homem estará com você. Eu não quis pegar essa mulher que ela tá aqui, porque não? Tive que desfazer agora no final do dia, porque eu quero também. Aí a senhora Maria começou a falar com ele, porque eu ando. Falei, o que ela tá fazendo, que ela deixou comigo aqui, deixou quieto. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Olha aqui pra esse bom que tá do teu lado. Depois que eu tô mais bonita, se eu tiver, eu agradeço a mim. Olha aqui pra mim, olha. Olhou? Fala pra gente, ó, aproveita. 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 Porque amanhã, você não vai viver mais. Você não vai viver mais. Querido quando veio? Não. Fala assim. Agora fala, sabe por quê? Sabe por quê? O que trouxe ali, pode cumprir hoje. Aproveita. Isso. Olá! nos homens que da palavra aí deles? Aleluia! Aí vamos, para ele, mas ele é um perexista. Gente! Aí se eu não, para que elas me lembram que eu falam, é que elas estão trabalhando, quer Spirita, que elas se demandam aqui para aparecer na vida dela. Embora a tua pessoa é uma cúlpida. Ele deixou certo. Mas tem uma das mmm-tras que ele vai levar a ser boto. Ó, ó, merda, no cuidaですね! Ó, ó, ó. Aí você... Eu queria desde que fosse, com nós dois, Deus pode estar porque ele é seu peruco mas Deus vai mudar a história da cruz aí você olha para quem nunca te pegou lá olha para uma liga, alguns chamaram chamaram por ele se não tem seu olho, olha para o preparado que eles se chamaram por ele e Deus se serva com uma obra estranha e água ah, porque Deus se não pudesse ver que Deus também fará um matinho eles são um grande que eu nunca vi eu ouvido, eu nunca vi e ainda não chegou para o céu Deus se manda preparar mesmo um matinho agora não vai passar e quando a gente me der assim o problema é que ele também é que ele está levando Deus está visitando alguém pela boatinha olha, quando a gente me der assim a história, não te preocupa fica tranquila Deus está ponchendo coisa pra gente perna aí esse ano de dois mil que a gente terá marcado a história olha, você vai precisar e fazer o reino não me questiona a história que quem te viu chorando vai te descobrir leva-me pra ver o que vai fazer a gente chega a vontade joga-lhe o reino já que não quiseram se forçar vai morrer não morrer enquanto o povo não morre quem tem promessas de Deus não morre não não resiste não e tem a fé a fé de Araã quem está entendendo? aleluia manda um recado que eu vou morrer quem falou isso? foi Deus que falou? até que se morrer ele falou volta atrás pastores volta atrás volta ele foi virar quando o pacato que tu morrerás e eu me ganhar ele quer não é que me pressa não é bom? dia dia e dia chorando ele se arrependeu lembra de quem eu era vai repetir o profeta aí que eu falei e agora e agora ele vai falar Isaia tio volta lá agora tio eu já falei eu sei o que ele falou volta lá e fala pra ele que eu ia orar a senhora e a casa dele aleluia maluquia volta e vamos a criança a criança eu tinha corações e me bataram e tu não morrerá mas a gente cair que engenho toda a sua vida se eu volta a senhora não volta mas fala que Deus o Deus só pode voltar a casa de publicação de publicação e ver que não tem ele não volta se eu te te não quando eu me 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 acordar e ela tá lá a macu que eu toda tem que eu colocar a macuma na tua porta se eu pegar a macuma na rua e tirar de lá macuma não mata quente macuma não mata quente tiru que tem quente quente macuma não mata quente a macuma é que eu tô tentando matar essas igrejas e ela tá fazendo macuma a gente mas eu quero desculpar o cara vai me matar parece que é já vindo não é já sim ou já já sim é ali chegou a hora que ele fecha o outro tirador falou que vai não cair mas mostra para ele que vai estar com rosto mostra para ele que vai o melhor está com ele nós ficamos divididos o cara falou que vai no ouvir o que tomaram uma cintura me caçando o mar porque para você não ter vindo não só pegar o é gajo sabe que eu falei a verdade é hoje não pelo árabe ficou empolgando de águia na vaga todo olhou no meu olho perguntou se eu conhecia e eu não você não não me chamaram ali que não não até que o papai eu acabei do que é meu quando você me fizer mais até que eu venho cegar quando você é fiel ó Deus até que ele matasse e corte seu amigo tchau tchau E aí